Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, o vídeo é a respeito aí do servidor avançado, né? Hoje é dia 20... 21? Não, 23 de novembro, mano, eu parei no tempo Hoje é 23 de novembro, sabadão, e abriu o registro aí pra você... abriu o pré-registro Pra você fazer aí o seu... aliás, abriu o registro pra você fazer aí o seu cadastro no servidor avançado Tá aqui, ó, inscreva-se no servidor avançado Você vai clicar aqui e tá aqui, ó, tá? Mas só que, caso você... esse vídeo, galera, se você faz no celular, beleza, só você clicar aqui, acessar e pronto, né? Mas aí muita gente me pergunta se... mas eu uso emulador, eu não consigo, como é que eu faço? Então é isso que eu vou ensinar hoje pra vocês Deixa eu minimizar aqui a tela Deixa eu tirar aqui da tela cheia Pera aí, que eu errei aqui, esse meu emulador tá bugado Tirar da tela cheia, você vai abrir o seu navegador aí No caso eu vou usar aqui o Chrome, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o seu navegador aqui E você vai entrar no endereço que tá aí no link Que é a de vence ff.garena.com Quando você entrar, vai estar desse jeito aqui, ó, tá vendo? Dizendo pra você virar Não tem como você virar um computador, certo? Então o que você vai fazer? Você vai apertar no seu teclado, a tecla F11 F12, tá? E ele vai aparecer desse jeito Caso ele não aparecer desse jeito, ele vai aparecer assim, tá? Vai dar essa mensagem O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó Você vai clicar nessa aqui, ó Toggle Device Toolbar Você clica aqui e ele vai virar desse jeito, tá? Aí você vai vir aqui, ó Fazer login com o seu Facebook O pré-registro pro servidor avançado vai do dia 23 hoje até o dia 27, tá? E o segundo pré-registro vai do dia 28 até o dia 2 de dezembro E o servidor avançado vai abrir dia 29 até o dia 5 de dezembro, beleza? Então é assim que você vai fazer Aí você vai vir aqui, então Vai clicar aqui no login com o Facebook Ele vai conectar na sua conta com o Facebook Se você não tiver logado aqui no navegador Você entra aqui no endereço aqui em cima Entra com o seu Facebook E depois você clica ali, beleza? Ele vai dar essa mensagem aqui, ó 404 notifold Talvez dê, talvez não Agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui na barra Vai apagar E vai entrar de novo no site, tá? Aí você vai vir aqui, ó Vai vir aqui Onde tá nu aqui, ó Você vai colocar aqui, ó End Que é de inglês Pra você ver seu status E aqui você vai ver seu status Eu vou deixar esse link aqui do status também na descrição do vídeo Pra você pegar aí e clicar Caso dê aquele Lula ID 403 Você clica e em Aí vai entrar nesse aqui Vai estar aparecendo assim, ó Pendente Depois disso Aí você vai entrar na página de download Que vai ser essa aqui, ó Advance.ffarena.com.br Download Mas esse download É só vai dar de você fazer Depois que chegar no período ali, né? Aqui, ó Aqui vai estar o seu profile Mostrando aqui suas informações, tá? Eu embacei aí Porque é a conta da minha esposa Essa aqui eu já fiz, né? Então é pra estar aqui suas informações, beleza? E aqui Vai aparecer aqui no status Vai aparecer aqui o botão de download Quando você entrar novamente Quando você entrar assim, ó Só no link normal Ele vai aparecer ali É o botãozão de download Pra você baixar o APK Tá? Muito bacana Quando abrir o servidor Eu vou fazer um outro vídeo mostrando Beleza? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E depois se você tiver dúvida também Como fazer no celular É só comentar aí embaixo Que eu vou estar fazendo um vídeo Beleza? Então eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau